No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês quais fronteiras estão abertas aos brasileiros desde o exato momento. Gente, se você entrou nesse vídeo porque você tem viagem marcada e quer saber quais fronteiras estão abertas para que nós, os brasileiros, pudéssemos entrar no país, eu vou deixar o seu like aqui embaixo porque o like funciona como é que eu espero estar muito bem. Coloca um like ao seguinte e se você gostou, se você não gostou do vídeo e pode trazer mais vídeos desse estilo. E também se inscreva nesse canal, inscreva-se no canal, se for a segunda, quarta e sete horas da noite. Um vídeo mais diferenciado do que eu tô, eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, demais, demais. Então, bora pro ativação e bora pro vídeo. Bom, gente, antes de começar esse vídeo, eu quero falar pra vocês que, desde a data desse vídeo, que foi lançado esse vídeo, os países que estão abertos são os que eu vou falar agora. Pode ser que, um dia após do que eu tenha lançado esse vídeo, mais países abriram. Mas, até o exato momento, são esses países que eu vou mostrar agora pra vocês que estão abertos. Portugal. A entrada de brasileiros no país Portugal pode, finalmente, acontecer após tanto tempo de espera. Isto porque a entrada de pessoas ao país, que é bastante procurado por sinal, estava aberta para apenas pessoas que comprovavam um motivo essencial desde o início da pandemia, em 2020. O Diário da República, publicado pelo governo de Portugal, deixou claro que os passageiros brasileiros podem entrar no país sem ter, necessariamente, feito a quarentena de 14 dias antes da viagem. É necessário, no entanto, apresentar um exame de PCR feito 3 dias antes da viagem. É necessário, então, que você tenha um teste feito de PCR nas últimas 3 dias antes do embarque. Ou um teste antígeno com até 48 horas antes do embarque. Essas regras são válidas até dia 16 de setembro e podem ser revisadas. A portaria não explica que os turistas devem apresentar um comprovante de vacinação. Mas o que se estende até agora é que este não é um item obrigatório. Gente, a Espanha. Os brasileiros já vacinados contra a Covid-19 encontram abertas para os brasileiros, para viagens. Para que você desembarque no país, é necessário que você tenha um esquema de vacinação completa, válido a qualquer uma das vacinas ministradas no Brasil, há pelo menos 14 dias e apresente o certificado de vacinação. E, além disso, os viajantes precisam medir suas temperaturas e passar um teste de antígeno antes. Nas análises, as autoridades locais podem negar qualquer tipo de pessoa por motivos sanitários. Gente, a França. O governo francês liberou que qualquer tipo de viajante possa entrar no seu país desde que tenha a imunização completa. Para entrar no país, os viajantes tenham que ter a vacina completa da Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer e Moderna. O intervalo para a vacinação das doses e a viagem tem que ser, no mínimo, 14 dias antes. Suíça. A Suíça também abriu as portas para os viajantes em seu território, que foram completamente imunizados com os imunizantes do Brasil. Os viajantes não precisam fazer o teste de PCR e também não precisam cumprir uma quarentena. E também os viajantes podem entrar no país no mesmo dia em que tomou a segunda dose da vacina. Emirados Árabes Unidos. Os viajantes vindos do Brasil também podem ser recebidos nos países Emirados Árabes. O país exige também um teste de PCR nas últimas 72 horas antes de embarcar na sua viagem. Além disso, viajantes que queiram ir para Dubai, quando chegam lá, eles precisam fazer um novo teste de PCR. No país, é preciso também que cumpram uma quarentena de 10 dias para que possam entrar em lugares públicos. México. Um dos destinos mais procurados pelas suas praias bunistas também foi um dos destinos mais procurados às pessoas que querem viajar para os Estados Unidos. Pois os Estados Unidos estavam fechados até o dia dessa gravação e eles precisavam cumprir uma quarentena obrigatória de 14 dias antes no México. O México não adotou essas medidas de prevenção e não fechou as suas portas para nenhum país. Então, ele continua normal. South Africa. África do Sul. Ao chegar no país, é necessário apresentar um certificado de PCR nas últimas 72 horas antes da viagem. E tem que dar negativo, lógico, em todos os casos que eu falei assim. E além de portar uma declaração de saúde a ser preenchida eletronicamente. Cabo Verde. Até o momento, não foram adotadas medidas proibitivas para a entrada de brasileiro no país. É exigida apenas um teste de PCR negativo na entrada do país, também nas últimas 72 horas da viagem. Croácia. Também precisam de um teste de PCR nas últimas 72 horas antes da viagem. Começando a contagem desde o momento da coleta do material até o seu resultado. Também precisa comprovar o alojamento pago para todo o período da sua estadia. Recursos financeiros e passagem de volta, como também nos Estados Unidos. A obrigatoriedade de fazer quarentena. No país, o brasileiro que não cumprirá a quarentena obrigatória pagar multa de 1.200 euros. Paraguai. Até agora, não há regra de proibição na entrada de brasileiros no país. Ele também necessita de um exame feito 72 horas antes da PCR. E também é preciso preencher um formulário de saúde ao viajante com até 24 horas da antecedência. E agora eu vou também falar os outros países que estão abertos e que têm a mesma regra. Que no caso é... Na Europa, Albânia, Alemanha, Andorra, Armênia, Croácia, Espanha, Finlândia, França, Irlanda, Islândia, Portugal, Sérvia, Suíça, Turquia, Ucrânia, Oceania e Polinésia, Francesa. Como eu disse no começo, já vai deixar o seu like aqui embaixo, porque o like não só não é uma espécie de termo muito bem. Com um like no segundo vídeo se você gostou, se você não gostou do vídeo. E pode trazer mais vídeos desse estilo. E também se inscreva nesse canal, porque esse canal está sendo vídeo toda segunda, quarta e sete horas da noite. Um vídeo mais silenciado do que o outro, eu tenho certeza que eu estou curto demais, 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 demais. E o último recado que eu vou dar pra vocês é me inscrever na minha rede social e se inscrever aqui em cima, porque lá no meu Instagram eu estou postando na minha rotina. E se você não me seguir lá, você vai perder muita, mas muita coisa. E gente, assista os próximos vídeos, sejam bem legais. Eu espero que vocês vão curtir bastante. Valeu, falou e até mais. Fui! Tchau, 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 tchau.